Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje, gente, vamos estar indo fazer as compras lá da casa da mãe, né? O Edenilson vai me deixar lá na rua. Como vocês sabem, a mãe mora um pouquinho distante da rua, né? Igual a gente. Aí, gente, o Edenilson vai estar indo me deixar na rua, de lá buscar ela. Ela fica comigo, a gente vai fazer as compras, né? E quando for no final das compras, né? A gente vai almoçar lá na casa dela. Mas antes de tudo, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. E cumprindo com o combinado, né, gente? Como eu falei pra vocês, todo mês, nas compras do mês lá da casa da mãe, eu ia estar indo com ela, né? E, gente, como vocês pediram muito, né? Tá falando que tava sentindo falta das compras com ela, hoje eu vou estar registrando pra vocês. E fiquem ligadinhos que daqui a pouco ela tá aparecendo por aqui. Tá com saudade da sogra? Tá com saudade da comida da sogra, da sogra? É bom demais, amor. Já, já, nós vamos estar encontrando com ela, gente. Vocês vão estar matando a saudade dela. Como eu falei pra vocês, né, já estou aqui na praça esperando ela. O Edenilson já foi buscar, daqui a pouco ela tá chegando, né? Ela aparece aqui pra vocês e vamos dar início às compras do mês lá da casa da mãe, né? Primeira dela, gente. Quando for lá pelo final do mês, a gente faz umas comprinhas pra nossa casa. Se vocês quiserem, a gente registra também pra vocês. Olha só, gente. Quem tá chegando pra vocês matarem a saudade. Ó. O trabalho pra se descer da moto. A moto é muito alta, né, mãe? Eu tô pequena. É pequena. Mãe, o pessoal do nosso canal tava com saudade de você. Tá aqui hoje, né? Agora o Edenilson vai gravar, né, pro casal. E mais tarde a gente se encontra lá na mãe, né? Tchau. Ai, gente. Ai, mãe. O pessoal do canal tava com saudade da senhora. E eu também tava me lembrando. Pois bora fazer as compras. Vamos carregar. Demos início às compras. Já foi ali os produtos sabonete. Essas coisas assim, né? Shampoo pra mãe. Faixa de dente já foi. Eita, peitou. Gente, a mãe quando leva o carrinho é um perigo, olha. Derrubar aqui essas coisinhas. Gente, a mãe gosta de andar com o carrinho. Mas eu só deixo ela andar com o carrinho assim, perto de coisas que não quebrem. Porque ela anda de bem enquanto ela perde o controle e bate alguma coisinha, ó. Já arrombou. Agora vamos seguir viagem, né? Agora a gente vai escolher as fraldas do neto da mãe, né? Olha só. Já é sagrado, né? Vocês sabem. Toda compra a gente escolhe. A gente gosta de comprar essa daqui, olha. Pra ele descobrir, é bom. Dura bastante. Agora, gente, o carrinho já encheu mais. E agora vamos pra parte de produtos da casa. Sabão. Detergente. Aquelas coisas pra casa ficar cheirosa, né? Ó, a gente gosta de sabão de coca aqui. Aí, gente, olha. Como é só pra duas pessoas, pro pai e pra mãe, as compras diminuem, né? E só tem mais que a mãe ainda vai levando coisa pro nenê, né? E pra gente, ó. Já tá contando os arroz. Agora vai pra parte de comida. E é só mais arroz queijo que tá agora com o trabalhador trabalhando no inverno, né? Aí, gente, o pessoal cavando leira, né? Pra plantar feijão. Aí a mãe tá levando bastante arroz, né? Porque tem um pessoal que trabalha, né? Que a mãe faz comida pra eles. Pessoal que prepara as terras pra plantar. Aí, ó. Dá pra uns sete, né? Isso. Aí, gente, olha. O carrinho diminuiu bastante esse mês. Lembrando que a mãe ainda vai levando coisa pra mim e pra minha irmã, que é pra não sair tão barato, né, mãe? Ó, o arroz tá aí saindo. Olha, agora... Isso, mãe. É, gente. As compras do mês só pra duas pessoas, só pra mãe e pro pai, agora diminuíram bastante. Ó. Chegou a hora de escolher as frutas. Olha só a maguinha que é a coisa mais linda. A mãe vai levando. Olha só como elas estão lindas. Amanhã, mamanda, gente. O lanchinho das dez da manhã. Ela come essas coisinhas. Agora, ó. Escolhendo os maracujá, gente. Mas tá tão murchinho, né? O abacate ali. Tá tão murchinho. Acho difícil a mãe levar. Mas vamos ver, né? Se ela vai querer. Olha. Mas aqui até que tá bonitinho, né? Viu, gente? Eu falei. Trocou os maracujá por goiaba pra fazer suco, olha. As goiabas estão bem mais bonitas do que os maracujá, gente. Eles estavam muito murchos. Gente, acabemos de fazer as compras, né? Agora tamo aqui, olha. Eu e a mãe dando umas voltinhas na rua, né? Que a mãe disse que faz tempo que não deu mais uma volta aqui na rua. Depois que tá vendendo a minha casa. Eu não tinha andado mais pra cá, não. Ainda só também. Aí, mas assim, falei. Mãe, quando quiser dar uma volta na rua. É só me chamar. Aqui eu ver uma racinha, olha. A mãe não chama. Aí, gente, olha. Quando for mais tarde, né? A gente vai pra casa, chega lá, cuidar de almoço, né, mãe? Enquanto isso, tamo dando uma voltinha por aqui. É, gente. A mãe já vai levar o frangassado. A mãe não é besta, viu? Aí, vamos dar uma olhadinha aqui na roja. Gente, olha só. De cara, a mãe já achou um vestido que ela amou, olha. Ficou bom. A cara dela. Olha. Olha só, gente. Não, gente. Gente, eu já falei pra mãe. Mãe, toda vez que a mãe for comprar roupa, a mãe me leva, gente, que é pra me ajudar a escorrer. Ficou todo frouxo. Ficou tão perfeito. É bem confortável o tecido. A manga não é tão calma. Do jeito que a mãe gosta. Gostaria. Gente, a mãe ama esses vestidinhos pra levar pra missa, né? Olha. Dá pra levar pra missa, né? Bota uma sandalinha. Fica linda. Dá pra levar pra missa? Dá, tá lindo. Gostaria. Olha só, gente. A mãe renovando os looks do guarda-roupa dela. Gostaria, ó. Não é curto. Gostei. Tá lindo. Ó, deu certinho. Tá linda. Ó. Hoje, mas eu gostei. Foi de primeira. Tem também nessa cor. Olha só que esse daqui é um G. Não, gostei. Com certeza vai ficar grandão. Ele, ali, tá do tamanho que a mãe gosta. Tá. Ó, aí tem esse daqui, ó. Ele é um azul. Abre aí mesmo, pessoal. Vê. Não, mas eu nem vou te prometar, não. Vira. Tá ao contrário. Vira pra... Ó. Tem esse azul também. Com certeza ele vai ficar grandão. Vai. Aí tem um que é branco com as florzinhas, gente. Só que o ruim de roupa branca é que fica... transparente, né? Não, gostei também. Agora esse também. Pronto. Pois é esse daí mesmo. Minha mãe não tem nenhum vestido assim preto, né? Não. Pois pronto, gente. Achou um vestido. Gostaria. Não, eu falei pra mãe. Mãe, bora lá na loja, vê se não arrasta um vestido pra senhora. Achê. Olha a cara de felicidade. Ó, mas ficou bonito, ó. Aí, gente. Look aprovado, né, mãe? Tá aprovado esse aqui. Ficolinho também. Gostei. Aí, gente. Agora estamos subindo pra casa a pé, né? A gente ia comprar o frango assado, né? Pra chegar lá. Já tá carne no ponto. Mas só, gente, que não encontremos, né? Chegamos lá. Tava fechado o lugar que a gente costuma comprar. Aí estamos subindo, né? Pra preparar outra mistura quando chegar lá. A mortadela dá certo. Misturar ali a mortadela com as outras coisas dá certo. Aí, gente. A mãe tá aqui subindo que só fala do vestido dela. É, o vestido ficou tão bom. Tá lá, gente. Só fala do vestido dela que o vestido ficou tão bom. Que queria vir na rua. Que queria comprar um vestido e tal. Mas não queria andar só. Mas também não me chama. Quer que a mãe não fale assim, Daniela, vamos lá na rua que quer comprar um vestido pra mim. Não quer. Não fala vestido na rua, mas não. É só em casa mesmo. Não fala, não, gente. Aí, eu que tenho que chamar. Aí, gente. Uma hora dessa aí, Daniela, você tá gravando lá, né? Pro caso, a dose única. Quando for mais tarde, ele vai dar pra casa da mãe também almoçar. Enquanto isso, vamos nós subir na pé, né? Gente, já paramos aqui. É mais pesado. Só que eu quero não. A mãe escolhendo a vassoura manda. É, Zé, que é a maneira mesmo. A mãe escolhendo aqui as vassouras. A gente é mais maneira. Aqui, Onze, tem o cabo pesado. Agora a casa é o que barro. É. Isso daqui é bem maneirinho. Aí, estamos aqui já em outro mercantil, gente. Comprando mais coisas. Porque é assim, né, mãe? Um mercantil compra metade. Outro mercantil compra outro. E assim vai indo. Não passa nem trocar nada, né, menina? Não. Aí, gente, vai nós, né? Procurando aqui as coisas. Agora o que... É procurar tinta de cabelo. É procurar tinta de cabelo da minha mãezinha. Vamos lá. Tudo que amanhã, gente. Andar dentro de mercantil. Tem uma lá e escolheu. A mãe gosta de usar essa daqui, olha. Só escolher aqui a tinta e volto com vocês. Olha só quem foi que acabou de chegar. Ah! Vem buscar comida? Eu vou comer com a minha barriga. A mãe fritou frango. Tua mortadela chegou muito tarde. Não deu pra fazer mortadela. Não, tava tudo dando erro. Ó, nós ia trazer o frango assado. O lugar tava fechado. Tá, tá. Ia fritar a mortadela. As mortadelas demoraram a chegar. Amanhã, quer saber? Vou logo fritar frango. Fritou. Aí, gente, as compras já chegaram, olha. Chegaram quase junto com a Denilson. Foi? Foi, chegaram agora, hein? Aí eu vou aqui já bagunçar as coisas. Que eu amo, gente. Quando as coisas chegam, eu bagunço tudo. Curiando pra conferir se vem tudo, tá? Aí, tirar umas coisinhas minhas que tá aqui no meio também, né? É fiscalizadora. Cadê? Como foi as gravações hoje? Varreu a casa? Não. Acho que tu é folgado. Tu tirou minhas roupas do sol? Também não. Mas tu é folgado, né, Denilson? Deixa pra conchegar lá, faz isso tudo. Não. Tem que buscar comida pra minha barriguinha. Ih, gente, é isso. Já terminamos de almoçar, né? Agora tá aqui eu guardando as coisas. Mãe, o sal veio rasgado. Coloca na sacola. Gente, agora eu tô aqui arrumando as coisas da mãe no armário dela. As comidas já foram, agora só falta o produto. Aproveitei, olha só que foi que eu comprei pra mim. Uma coisa que a Denilson ama, né, Denilson? Hum, gosto muito. Ama. Eu amo, gente, colocar ervilha e milho no arroz. Ficou uma delícia. Não muda nada, não. Só muda que ervilha. Muda sim. Tem um gosto diferente o arroz com isso aqui. Não, não gosto de ervilha, não. A parte da comida já arrumei. Agora arrumar os produtos de limpeza ali fora, né? E é isso, gente. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês estavam falando que estavam com saudade da mãe. Hoje ela apareceu. Agora ela nunca apareceu porque ela tá terminando de almoçar, né? Deixa ela almoçar quietinha. Ela também faz. E é isso, gente. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Vou deixar aqui amanhã. Descansar agora, né? Pegar um sol danado hoje de manhã, não foi? Foi, mas também foi só pra voltar, né? Aí tu buscou. Uhum. E é isso, gente. Tchau.